Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, sério Vocês vão fazendo aí o quanto isso é importante pra divulgação no vídeo do canal, galera Se vocês querem que a série continue, meu, deixa o seu like, porque assim você recebe a notificação e tudo mais, meu Por favor, me ajuda nessa fase difícil do YouTube, galera, sério Eu tô pedindo do fundo do meu coração e, meu, se inscrevam lá no YouTube Gaming, que vai ser o primeiro link na descrição Porque assim você recebe a notificação aqui dos vídeos, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido também E, meu, a série de Boruto talvez acabe daqui um tempinho, tipo assim, daqui uns dois episódios Mas se vocês arrebentarem esse vídeo com o botão de gostei, eu posso continuar ela E aí, vocês querem ou não querem? Então comenta aí embaixo se vocês querem e o que pode acontecer de novo na série de Boruto, pode ser? Então eu conto com vocês, meus amores Hum, ai, esse lábem tá muito bom E, Tiraku, me dá mais um lábem, por favor? É, claro, Boruto, claro, claro, claro Por que que você tá estranho comigo também? Não é nada, não, pode comer à vontade Ah, em alguma coisa estranha tá acontecendo Já não é a primeira pessoa que tá agindo estranho assim comigo Só porque eu voltei ao normal, todo mundo tá agindo estranho comigo Sei lá, as pessoas... Onde o Sasuke? Ah, Boruto Ah, e você sabe o que tá acontecendo nessa vila? Sobre o quê? Ah, o Itiraku tá estranho comigo Eu conheço ele desde criança Todo mundo tá estranho comigo na vila Parece que, sei lá, eles tão vendo um fantasma, sabe? Eles me olham e saem da frente Sei lá, parece que tão com medo de mim e tudo mais Eu não sei o que tá acontecendo nessa vila aqui, não Desde quando eu voltei, tá todo mundo me olhando estranho Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui O que foi? Ó, eu sou o único que eu já convivi muito com vocês Sei coisas estranhas, né? É, mas você é bem estranho Ah! O que foi? As outras pessoas Bem, meio que tão estranhando Porque viram, sabiam que você tinha, sabe, né? Aquela palavra, sabe? Desvivido, entende? Elas sabiam que eu tinha... Tinha acontecido aquela coisa comigo? Sim, todo mundo ficou triste Teve até reunião E... E só um dia, só pra... Pra te... Sabe, né? Por que que vocês fizeram... Isso? Porque não tinha mais volta Claro que tinha, eu tô aqui vivo Agora tem Aí eu não sabia Ai, meu Deus Tá, será que as pessoas vão ficar assim pra sempre comigo? Será que eu não tenho nada que eu possa fazer? Que eu possa falar pra eles? Sei lá Bom, as pessoas têm que se acostumar com você de novo, entende? E se eu virasse Hokage de novo? Não O Saruto é Hokage Mas aí, elas iam me respeitar mais Você, Hokage, novamente? É, eu tô novinho Eu tô muito em folha Tipo, na estátua lá Tem que colocar uma estátua sua E... Mais uma sua? É, coloca duas Não, não tem isso Na verdade, não precisa colocar duas Você lembra quando o terceiro Hokage, ele se aposentou? Aí foi meio que o meu avô Aí o meu avô aconteceu aquelas coisas e tudo mais com a Cube Aí o terceiro voltou e não fizeram duas status dele Ah, então tu quer voltar como o oitavo Hokage de novo? Bom, não seria meio que voltar Eu queria que as pessoas só, tipo, me aceitassem novamente, sabe? Sei lá Bom Até parece que eu sou um estranho para elas Que eu nunca fiz nada pela vila, sabe? Boruto O que foi? O que você está fazendo com esse pergaminho na mão? É, eu não tô com o pergaminho na mão É o Tenrow, ó, Tenrow Não é o Tenrow Claro que é Ai, meu Deus do céu Tá encanado aí Não, é isso aí Tira isso aí Aqui, ó, Tenrow É outra coisa É, eu tenho o Tenrow Mostra pra mim agora Rasenga Aí, ó É o Rasenga, ele tava brilhando É o Rasenga, é? É, ele tava brilhando Olho universal Mostra pra mim agora Mostra pra mim agora Sabia Como você achou isso? Desativar Não sei Era tipo um pergaminho A gente tava lá em casa Tô tentando ler faz tempo Mas eu não consegui Para, você não vai conseguir ler isso aí Por que não? Não pode ler isso aí O que aconteceu com você? Nada Assim que eu ativei ele Nada Nada Eu não Nada Você não pode ler isso aí Só quem tem o olho universal pode ler isso Olho universal Olho universal Desde quando eu voltei Estão falando desse tal olho universal e tudo mais Ai, meu Deus do céu Ainda você me zoando Que eu tenho o Byakugan ainda É, na verdade Eu tenho o Byakugan agora, né? Eu tenho o olho universal e tudo mais Orgulho, Tira Sabe onde é a sua casa agora? Ah Ali, ó Ou assim Ali, ó Os Ryugas Você não me zoa, senhor Boruto Entendeu? Você não me zoa Tá bom Agora você vai me contar o que é isso ou não? Tá Isso aí São conhecimento Conhecimento universal Bom De várias gerações Futuro, passado E E E Tipo Pessoas, entendeu? Histórias Lembranças E também Conhecimento sobre Jutsus Injutsus Shuriken Injutsu Eu só não entendi Por que que isso não tava Quando eu cheguei ontem Cedo tava Isso aqui no guarda-roupa? É Falando nisso Hum Não era pra tá aqui esse pergaminho Me dá aqui Não, não vou dar não Isso ficou mó estranho Quando eu ativei isso Não vou te dar isso Isso aqui era pra tá com o garoto Não com você O garoto que você fala É meu neto É, o maligno Tá, se não tá com ele Por quê? Tá aqui Me dá aí, me dá Me dá agora Não, não vou te dar Me dá isso aqui agora Me solta Me dá isso aqui agora Me solta Me dá isso Me dá isso aqui Não vou soltar Solta Solta Não vou Olho universal Solta Não Solta Não Solta isso aqui Não Você vai Soltar agora Tá parecendo aquele Aquele Sasuke Você tá parecendo um Sasuke de alta dimensão Solta agora Solta Eu não sei por que Mas isso deve dar algum poder Algum tipo de habilidade nova E você tá ficando Eu preciso juntar com os outros objetos Você não entende Eu vou entregar isso pro Saruto Não, pra mim Você tá muito louco E obcecado por isso Alguma coisa aqui tem Você vai sentir o que é o poder então O que você vai fazer? Você vai me machucar? Boruto Boruto O que você tá fazendo comigo Boruto Boruto Me desculpa Você tá muito louco O que que tá acontecendo? Me dá Me dá esse pergaminho Eu preciso dele Não pode ficar com você Eu não vou te dar isso Olha o que você acabou de fazer Me desculpa Eu sei Mas não pode cair na mão do Sabe Do Caruto Eu não Ele não vai cair na mão do Caruto Porque Eu não vou deixar Eu vou dar isso Pro Sasuke Pro Sasuke não Pro Caruto Você tá me deixando louco até Você vai fazer de novo isso? Hã? Eu acho bom Eu vou ir pra lá Você vem sabendo o que você tá fazendo Porque você tá parecendo muito O Sasuke que eu conheço Na alta dimensão Tá bom? Tá bom, Boruto Tchau Que cara estranho Eu queria saber Por que que ele quer tanto isso? E eu não consigo ler nada Desse negócio Alguma coisa tem aqui Alguma coisa tem aqui Mas eu sei que Não sei porquê Mas eu sinto Que isso tem que ficar nas minhas mãos Porque alguma coisa Que isso tá acontecendo E eu vou descobrir Eu não sei porquê Mas eu sinto que isso daqui Vale muita coisa E eu acho que eu posso fazer isso daqui Pra eu voltar Totalmente o meu poder E eu restaurar totalmente o meu poder E restaurar totalmente a minha família Só tenho que achar uma maneira De ler isso daqui O que que ele tá fazendo aqui? O que que ele tá fazendo na vila? Momoshiki Apareça Eu sei que você está aí O que que você tá fazendo aqui? Momoshiki Ai 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 Esse não é o cara que acabou Comigo Que o cara que roubou Tudo que eu tinha Como que Você Está Vivo Eu tinha certeza Que eu tinha acabado com você Quando eu peguei A sua besta de calma Na verdade Você acabou Comigo Momoshiki Só que Digamos que eu tenho Um pequeno anjo da guarda Comigo Uma pequena Um pequeno aliado Sabe Que eu consegui Uma segunda chance Como Não era pra você Ter conseguido isso Não Eu tô muito fraco Perto dele Deve ter a multa mais forte De quanto ele me derrotou Momoshiki Momoshiki Eu quero A minha jube De volta Sim A jube De volta Com a minha jube Eu consegui fazer Múltiplos rasengas Eu consegui entrar No chakra dela Eu consegui fazer Muita coisa E a coisa que eu sinto Mais falta É todos os meus rasengas Elementais Então você vai Me devolver A minha jube Agora Querendo ou não Por que eu vou fazer Isso com você Porque eu quero Os meus rasengas De volta Eu quero aquilo De volta É claro que eu estou Eu posso É meu por direito Você Eu quis Eu posso 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 Você acha mesmo Que você conseguiria Acabar comigo Agora Sim Só que tem Uma coisa O que Eu sinto Uma energia Em você E eu estou Interessado Nisso Eu acho que sei Que pode ser Mostra isso aqui Agora Você já viu Isso daqui Você tem isso Em suas mãos Como Mer Sei como você Tem esse objeto Tão significante Para o mundo E aí O que você me diz De você me dar a jube Em troca Do pergaminho Você Vai Você tem um monte De frutos do poder Dentro de você Tudo mais Olha o pergaminho Que você está perdendo Olha isso Eu só quero A minha jube Para voltar A fazer os meus Rasengas E tudo mais Então O que você me diz Você está de acordo Em dar o pergaminho Para mim Só que você vai ter Que me dar a jube Primeiro Como A minha resposta É